Entre os dias 24 e 27 de setembro vai acontecer a 12ª edição da Feira de Ciência e Engenharia do Amapá, que este ano vai contar com uma delegação do México. Mais de 100 projetos serão apresentados nessa feira que vai acontecer aqui na Escola Tiradentes. E eu vou conversar com uma das coordenadoras desse evento, que é a Neucirema Pureza, que vai trazer mais detalhes para a gente. O que é essa feira para o estudante amapaense, para o estado do Amapá, na verdade? Bom, a Feira FECAP é uma iniciativa do governo do estado, através da nossa Coordenadoria de Educação Específica, e que é capitaneada pelo Centro de Atividades de Altas Habilidades, que é o CAAS. Então, ela é um dos grandes eventos, se não o maior evento científico daqui do nosso estado, porque reúne diversos estados, da federação, projetos internacionais. Em outras edições já tivemos mais países, como os Estados Unidos, participando. E ela é, de fato, o grande momento de incentivo à produção científica, de incentivo à iniciação científica dos nossos estudantes, seja do segmento fundamental, médio e superior também. Agora é uma feira que estimula a criatividade, a produção da ciência, e qualquer pessoa pode vir prestigiar o evento? Com certeza, é um evento aberto, além das delegações de estudantes que vão vir para prestigiar, para conhecer os projetos, a comunidade é convidada. Nós estimamos uma média de 5 mil pessoas visitantes no ano passado, então esse ano deve ser maior ainda. E nós vamos ter projetos dos diversos estados, de Minas, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, Paraná, Pará, e também a participação das nossas localidades e municípios daqui do estado. Esse ano vamos ter o Bailique participando pela primeira vez, mas temos também Santo Antônio da Pedreira, temos Pedra Branca da Amapari, Santana, Tartarugalzinho e Porto Grande, que sempre participa com muitos projetos interessantes, é uma das delegações que depois da capital é a que traz mais projetos e aprova mais projetos todos os anos. Existe premiação para os trabalhos de maior relevância e destaque? Com certeza, o governo do estado, através da CETEC, instituiu desde 2020 o prêmio Roberto França, que é um prêmio em pecúnia, que premia os três primeiros lugares de todas as categorias. Então, um total de R$ 80 mil vão ser distribuídos entre o primeiro, o segundo e o terceiro lugar de cada categoria. R$ 5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro lugar. Agora, além da exibição desses projetos, existe na programação palestras, oficinas também? Exatamente. Vamos ter rodas de conversa, vamos ter na nossa cerimônia a participação das nossas autoridades para falar um pouquinho dessa questão da iniciação científica, desse estímulo que a Secretaria de Educação e o governo estão proporcionando aos nossos alunos para a produção de ciência de fato, baseada em evidências, em projetos que trazem realmente muita inovação, possibilidades de sustentabilidade, projetos voltados para essa questão da sustentabilidade e da ciência, que é o foco exatamente da FCEAP. O horário da feira? Pronto, a partir de amanhã, 14h30, é a abertura oficial, na quarta e quinta-feira vamos ter a avaliação e exposição dos projetos e na sexta-tarde vamos ter a cerimônia de premiação, com medalhas, troféus. E, além de tudo, os vouchers, as credenciais desses nossos alunos que vencerem os primeiros lugares, eles vão receber credenciais para feiras internacionais e nacionais, porque ela tem esse poder de realmente fazer essa ponte entre a ciência que é produzida no Amapá e o resto do mundo. Muito obrigada pelas informações e só para reforçar o convite, você pode participar, então, da Feira de Ciência e Engenharia do Amapá, que inicia nesta terça-feira e vai até a sexta. Eu vou ficando por aqui, aí com você, no estúdio. Obrigado.